Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Rápido Trabalho Mais, um vídeo pra vocês. Eu só vim avisar que não teve vídeo essa semana, só teve ontem, ontem. E se vocês não tiverem ouvido, é ontem. Também eu vou dizer um negócio. Como eu posso dizer? Eu ensinei a vocês a fazer ou instalar Pokémania e outros servidores de luta, de brincadeira e PVP, que é luta e parkour. Então galera, e isso eu queria falar pra vocês, que vocês podem jogar comigo, eu vou jogar mais Pokémania. Por quê? Porque eu vou usar no clube azul as vezes, no red. E também as vezes em quinto, então ó, terça-noite eu vou estar no azul, quando instalar tá, quando comprar. Terça-noite eu vou estar no azul, quinta-noite eu vou estar no vermelho, sexta-noite eu vou estar em quinto, até umas três horas da manhã eu vou estar em quinto. Só que, vamos dizer uma coisa. Isso aqui é um vlog, falando quando eu vou estar jogando, quando eu estou lá. Quando a minha mãe acabar de pagar a conta, eu vou pegar o cartão dela, não é? Oceano na geral! Aí, é quarenta reais, o clube azul, sessenta e cinco reais, se eu saiba, clube vermelho, lilás, eu não sei, vocês tem que ir lá no MC Mania, servidores, clique no primeiro servidor, vai estar Pokémania, tô clicando Pokémania, vai aparecer lá os preços e os negócios que tu vai ganhar. E se vocês quiserem ser do clube azul, que é mais barato, é, vamos dizer, quarenta reais, Portugal, Portugal, o Portugal é vinte e oito, que é de cartão. Eu vou comprar o brasileiro. Então, galera, só vou ligar aqui o computador pra vocês que não viram o vídeo de ontem, vocês vão ver aqui hoje, e eu já... Tá? Voltamos, galera, meu computador tá falando, bem-vindo. Vamos esperar aqui, meu Google é uma tartaruga, eu vou aproximar aqui pra vocês. É uma tartaruginha? Ah, vou passar a mãozinha na barriga dela, cadê o mouse? Ó, tá aqui. Ah, não entrou do nada. Sorte, nossa. Aí vocês vêm aqui, escreve Google, se não aparecer aqui, escreve Google de novo. E agora eu vou mostrar o que vocês têm que escrever. Vocês vêm escrever assim, ó, até eu vou aproximar aqui, ó. N-C-M-A-N-I-M-A-N-I-A. Galera, eu tô falando de novo, porque algumas pessoas vão perguntar. Ah, você tava muito balançando no vídeo e tal, tal. Por que eu tava balançando? Porque eu tô gravando sozinho. Não tenho nenhuma ajuda. Aqui, ó, como se registrar nos servidores Minecraft Mania Tutorial. Eu não vou querer isso, eu vou querer logo ir pro outro, instalar Minecraft Mania. Aqui, ó, Minecraft Mania, servidores de... Servidores de... Multiplay Online. Tô fazendo isso de novo, isso enche o saco, galera. Por que? Eu vou ter que selecionar os servidores de novo depois. Porque eu vou passar o vídeo quando o servidor já estiver pronto. E vocês podem me encontrar nesses dias. E nos outros dias vai ser em outros mapas de Parkour e Sky Wars. Não. Vai ser de PvP, Sky Wars e Survival 1. Survival 2. Eu vou passar aqui os dias, é... Eu vou jogar um Star Wars daqui a pouquinho. Isso aqui não. Puta que pariu. Aguarde. Aguardando sua merda. Não foi, galera. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Vai. Ó, galera. Uh! Apareceu agora. Agora eu senti firmeza. Tem como, ó... Como jogar, servidores, seja VIP e CRAT, que é pra você comprar os negócios. Vocês podem ir aqui no Shopping. Eu vou mostrar tudo aqui. Hum, já foi? Ó, tá carregando. Galera, vai... Galera. Me ouve, hein? Bati, 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 bati. Já deixa aquele gostei, aquele like, que o vídeo vai ficar muito legal. Ó. Aí você pode digitar aqui o que você quer comprar. Digite a quantidade de quests, que é... Quanto dinheirinho no Minecraft você vai querer. Cada quest custa... Equivalente a um real. Agora a gente vai fazer um pouquinho de matrimática. Equivalente, quer dizer que custa um real. Digite seu e-mail. Qualquer e-mail. Não, tem que ser o seu. Foi... Aí você vem comprar e escreve assim, é... Dez. Vai custar de real. Aí tu coloca uma vírgula. Não vai. Não vai. Ó, galera. Eu vou comprar 15 bilhões. Olha o tanto. Olha o tanto. Vou comprar tudo isso. Tô brincando. Não foi nada eu vou comprar. Galera, então é isso. O shopping é pra vocês comprarem. Quantos dinheirinhos aqui... Desse daqui vocês querem pra comprar, né? O Steven é o rei, claro. Olha o computadorzinho do cara. Meu cara. Ih! Que da hora. Vamos aqui no... Registrar é só você registrar. Vamos nos servidores. Eu vou ensinar vocês ainda a história do jogo. Servidores de Minecraft. Minecraft. Vamos aqui. Vai, vai, vai. Não. Minha prima que tem que ficar com isso. Seja viper nos servidores do Minecraft Mania. Clique aqui. É... Aí vocês vão clicar aqui. Aí vocês vão clicar aqui. Vamos. Vamos. Tem um canal que eu queria adquirir pra vocês que não assistiram muito o vídeo. que o dono do canal estava comigo. Qual é o nome do canal? Qual é o nome do canal? Bate aqui se vocês saibam. Bate aqui se vocês saibam. É Gabriel... Calado... 9... 8... Galera. Depois eu vou ver aqui o nome. Porque vai se ficar bem legal. Porque... Eu vou colocar o nome da descrição. Aqui é o SUSLEVO 1. 7 de diamante. P4. Se vocês não viram o vídeo, eu vou ensinar de novo. E parem de encher o meu saco falando. Ah, você não ensinou porcaria nenhuma. Eu vou ensinar de novo. Com a maior calma do mundo. Isso significa... P4 significa Protection 4. Tá? Proteção 4. Uma espada de diamante encantada. Vocês vão ganhar isso daqui. Um... PQD 32 maçãs. Vocês podem ler aqui. É só ir lá nos servidores. Já acordei tarde. Hoje vou acordar quase 2 horas da manhã. Que merda. Vai aparecer isso daqui às vezes. Pra fazer os negócios aí. Mas não faz não. Não faça isso. Aqui ó. Pokémania servidores. Ó. Pokémania servidores. Vou repetir. Pokémania servidores. Rapaz. Eu vou ir no treinador. Porque eu não posso ir no Elite. Porque tá muito caro. Ó. 65. 95. 135. Por isso eu vou no treinador. Que é 40. Mais barato. E bom que é mesmo exato. Então. Se vocês não quiserem. Tem que baixar. Não. Se vocês não quiserem. Não precisa. Mas tu tem que baixar o modpack. Que o modpack. Ó. Vou ter que vir aqui de novo. Maluco. Ó. Vocês veem aqui. Facebook. Escreve. Pixel. Mon. Pixelmon. Se tá certo. Deus me ajuda. Pixelmon. Mod. Galera. Então. Vocês escrevem. Pixelmon. Mod. E. Se vocês quiserem. Pode jogar assim. Mas é melhor vocês. Instalar o mod. Porque. Nem sempre é assim. Mas vai ter esses servidores lá. Como eu já ensinei. Vocês aqui. Eu vou fechar. Eu vou apagar. Algumas coisinhas aqui. É. Não se. Não é por causa do. Servidor. Tá galera. Que aparece esse negócio. Eu tentei. Abaixar. Só que eu consegui. O Minecraft. Demo. Mas também. Instalei. O Minecraft. Mania. Essa daqui. É minha skin. E. De. E. Umas. Três horas. Eu vou mostrar. Como se fazer. Sua skin. Mas eu não sei. Colocar no Minecraft. Tá. Minecraft. Aí vai ter. Minecraft. Java. Aí vai aparecer. Esse negócio. Normal. É normal. Aí vai aparecer. Essas versões. Aqui. É. Um ponto. Oito ponto. Zero. Ou. Mod 1. Game mod 1. Data mod 1. Essas coisas. Aí vai aparecer aqui. Eu vou colocar. Na versão. Que dá. Pra pokemania. É. Um ponto. Sete ponto. Dez. Dá. Pra pokemania. E vamos nessa. Vamos jogar. Lembrando que é pra assistir até o final do vídeo. Se não. Estão lascadinhos. Tá alterando aqui. Ó galera. Porfa. Abaixe. Quando eu vou. Iniciando. Nossa galera. Não deixa nem acabar minha frase. Vou te cortar. Aí vocês. Vem. Excluir sim. Aí vai aparecer aqui ó. Minecraft. Minecraft 1. 7.10. Em Minecraft. Aí vocês. Vem aqui. Multiplayer. Aí aqui. Vai estar os mapas. Percebam que ele tá com uma coroinha. Aí vocês. Vem aqui em pokemania. Aí vai falar. Bem vindo. Ó. Pokemania. Bem vindo. Rafael. Site oficial. Pokemania.com. Aí vocês. Vão tentar andar. E você. Que não tá preso. Ai caramba. Eu tinha passado. Vocês vão tá preso. Só em um lugar ó. Tá vendo. Que vocês não conseguem se mover. Aí vocês. Por isso. Vocês tem precisado. Esse. Abatear esse servidor. E o modpack. Se vocês tiverem na versão 1.8. Aí já era galera. É só vocês ir lá. Fazer um negócio. Aí vocês. Se vocês quiserem sair. É. Esc. Desconectar. Multiplayer. Se vocês quiserem jogar outro. É. Minecraft. Minecraft Mania. Vocês clica aqui. Minecraft Mania. Vai aparecer esse mapa. Que vai ter várias coisas. Carroars. É. Parcurs. É. Jogos aqui. Aí vocês vêm. Aí é só vocês fazerem assim ó. Ó. Deve ser. Está alocado. Minecraft Mania. Registre. Entendeu? Aprende se registrar. Vocês tentarem rodar. Vai acontecer a mesma coisa. Vocês precisam do mapa. Mapa não. Se tem servidor. E já era galera. Isso que eu queria mostrar. E. Se vocês quiserem mais vídeos de ensinamento. Ensinando vocês. Deixem aquele like. Aquele favorito galera. Por favor. Porque. E se inscreve. Porque se eu quiser mostrar mais de Pokémonia. E você. E eu já tiver uns. 100 inscritos. 100 inscritos. É. 100 inscritos. Eu posso entrar nos servidores mais fáceis. Como youtuber. Entendeu galera. Então. Eu agradeço pela honra de vocês. Ah é. Para deixar. Ela. A tela cheia. Vocês vêm. Configurações de vídeo. Aí vai estar a tela cheia. Uó. Aí vai estar o Wolf. Wolf. O Wolf. Do casal de nerds. Sabe. Aí vocês vêm aqui. E. Pum. Já era galera. É só isso que eu queria mostrar. Não se esqueça. De deixar. Um gostei. Um like. E vamos nessa né. Vou fazer. Eu vou mostrar. Uma parte de parkour. Jogar no modo selecionado. Acho que eu não vou conseguir fazer. Porque eu preciso. Ó galera. Eu parei aqui. E agora eu estou como Steven. Beleza. Eu estava como o Alex. Alex sabe. O Alex do Leão. Pá. 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 Galera. Só isso que eu queria mostrar. Obrigado pela atenção. E tchau. Uuuu. Pá. 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 Pá.